Despedida 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 é a palavra Que não rima com amor É a saudade amargurada É a angústia tão danada Que só rima com a dor Mas a minha despedida tem a volta bem marcada Não chore, chore morena, não vou mentir minha pena se você é minha amada Quem parte leva a saudade, quem fica chora de dor Morena eu volto pra buscar o seu amor Não chora, chora morena, não chora não Eu vou embora com você no coração Quem parte leva a saudade, quem fica chora de dor Morena eu volto pra buscar o seu amor Não chora, chora morena, não chora não Eu vou embora com você no coração Despedida é palavra que não rima com amor É saudade amargurada, é a luz é tão danada que só rima com a dor Mas a minha despedida tem a volta bem marcada Não chore, chore morena, não vou mentir minha pena se você é minha amada Quem parte leva a saudade, quem fica chora de dor Morena eu volto pra buscar o seu amor Não chora, chore morena, não chora não Eu vou embora com você no coração Quem parte leva a saudade, quem fica chora de dor Morena eu volto pra buscar o seu amor Não chora, chore morena, não chora não Eu vou embora com você no coração Eu vou embora com você no coração Quem parte leva a saudade, quem fica chora de dor Você sabe que eu abraço do seu amor E eu vou embora com você no coração Eu vou embora com você na boca Eu vou embora com você tek